Vamos sim, vamos cá Vamos cá Vamos Isso Vamos Vamos por aí Isso Vamos, vamos cá Parece pra drogo É Isso Olha aqui Isso Estamos de boa, passeando, primeira vez no ginásio Tiradinho top Um ano e meio Estou no ginásio Estáomenal Do No No Estamos de boa Menina Obrigado.